Olha, eu vou falar uma coisa pra você, o melhor de você ficar mais velho, sabe o que é? É que você aprende a se amar mais, porque hoje, essa história de você poder ter uma velhice mais saudável, os procedimentos que nos ajudam a manter não só a forma física, mas também o rosto mais jovem, porque o legal é quando você consegue fazer algumas melhoras, algumas melhorias no rosto, sem mudar, até algumas coisas que são feitas, sem a menor noção, nós já mostramos aqui, inclusive, procedimentos que não dão certo, até de atrizes mesmo, muito famosas, que muda a pessoa, você não sabe quem é ela. E o importante é você manter a sua característica, aceitar as ruguinhas que vêm com o tempo, mas ao mesmo tempo ficar com o rosto mais bonito e mais jovem. A doutora Michelle tá aqui com a gente hoje pra mostrar mais um procedimento que nos possibilita esse tipo de trabalho. E a dona Marlene voltou, depois nós vamos colocar a foto dela de novo, mas a dona Marlene já tá fazendo vários procedimentos. Olha pra câmera, dona Marlene, esquece essa daí, olha pra... isso aí. Olha só como a dona Marlene tá hoje, tem até um furinho já na cabeça dela pra você ver o que nós vamos fazer. Mas eu acho legal isso, né, Michelle? Seja bem-vinda de novo, querida. Tudo bom. Eu acho legal porque a gente consegue fazer algo que a pessoa sabe, como ela falou, o marido dela tá feliz da vida, porque é ela mesma, né? Você não troca, você não muda o rosto da pessoa. Não, não, não. Você faz um rejuvenescimento facial, né? Então você melhora a textura da pele, sem modificá-la demais e, claro, pra uma perspectiva melhor, né? Dona Marlene, quando a senhora começou a fazer os procedimentos, faz quanto tempo? Um ano? Não, acho que não tem isso, não, né, Michelle? Não tem? Bem menos, bem menos. Mas o que aconteceu que a senhora resolveu dar uma geral, assim? Ah, eu acho assim, vai passando o tempo, né? Então você vê que vai começando caindo, vai começando a ter umas ruguinhas, vai aparecer. Ainda não, eu gosto de mim. Do jeito que a senhora é? Sim, eu gosto da minha aparência, então eu quero tentar manter. Entendi. Você entendeu? Então eu procurei, né, a doutora Michelle e comecei a fazer esses procedimentos, que nem de boca, aumentar, porque conforme vem a velhice, a boca da gente... Parece que afina, né, Michelle? Afina, afina, diminui, diminui, vão aparecendo as ruguinhas, vai caindo pálpebra, parece que a sobrancelha cai, todas as coisas vão, presta atenção, você pega uma foto de sua antiga, você vê lá que começa a mudar a sua fisionomia, não é mais a mesma. A senhora tem quantos anos? Porque agora nova desse jeito, tem gente que não gosta de falar mais assim, né? Não, não, é bom falar. 59 eu tenho. 59? 59. A senhora começou esse ano, ou seja, tá quase 60, tá muito bem, né? Tá muito bem. Não é? O que nós vamos fazer hoje, Mir? Então, na verdade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fio Silhouette, né? Que é um fio que antigamente a gente tinha o fio húngaro, só que ele é um pouquinho diferente. Ele é um fio que, além de fazer um lifting facial, ou seja, melhorar o contorno da face, subir um pouquinho a pele que caiu, ele também estimula colágeno. É fio de fio mesmo? Cadê? Fio de fio. Ele é um fio transparente e ele tem poliprolactona. Quando você fala fio, você lembra, tipo assim, uma linha, né? Ah, e é fio mesmo? É um fio. Olha, é transparente, é como se fosse aquelas linhas de plástico transparente. Como se fosse nylon, é? Um nylon. E ele é com poliprolactona. Ele é feito do... Tá vendo aqui na tela? Tá bem óbvio, o Bruno tá mostrando pra você que ele é transparente mesmo. Mas aí, ele é feito do quê, esse fio? Esse fio, ele é feito de poliprolactona. Ele é um bioestimulador, né? Então, ele é um produto que estimula a nossa pele a produzir colágeno. Ao mesmo tempo que levanta. Ao mesmo tempo que levanta. Mas a pele da gente absorve esse fio ao longo do tempo? Ele é absorvível, então, diferente daqueles fios que ficam e nunca mais a gente pode fazer nenhum procedimento naquela região, esse não, ele vai estimulando o colágeno ao passo que ele vai sendo absorvido. E daí, quando, por exemplo, quanto tempo ele demora pra absorver totalmente? Em média de dois a três anos. E enquanto não absorve tudo, vamos supor que ela acho que ainda... Vamos supor que ela emagreça mais um pouco e comece a cair um pouco mais nesse período. Ela pode fazer outra aplicação, colocar mais fios ou não? Pode, diferente do fio antigo, que a gente não poderia realizar outros procedimentos naquela região, esse fio você pode reaplicar. A gente só pede uma pausa de pelo menos uns 30 a 60 dias. E onde é que nós vamos colocar esse fio hoje? Hoje, a Marlene, ela já colocou o fio em algumas regiões entre elas. Na região da bochechinha, aqui ela já fez, já colocou. Então, ela deixou o rosto um pouquinho mais fino nessa região e puxou aqui também. Então, aqui tem um fio e aqui embaixo tem outro? Tem outro. E daí nós vamos fazer o que mais? Hoje, uma das queixas da dona Marlene é a sobrancelha caída. A primeira coisa que ela falou, que a sobrancelha já caiu também. A boca ficou fina, a sobrancelha já caiu. É a primeira coisa que ela se queixa. Não, tenho. A sobrancelha é nítida, você prestar atenção. Ela tá vendo, né, Marlene? Eu tô vendo, tem espelho. Não adianta querer que não. Não adianta querer falar. A sobrancelha, principalmente do lado direito, é nítida que ela tá caída. Dá pra ver. Ah, é? Do lado direito tá mais que o esquerdo? É importante também falar que... Mas tá mesmo, Mi? Todos somos assimétricos. E que bom, a simetria ser igual do lado direito ao esquerdo não nos torna mais bonitas, tá? A sobrancelha da direita, que é a que a gente vai realizar, ela é mais caída. Mas caída aonde? É a ponta da sobrancelha. Então, aqui a gordurinha embaixo dos olhos, aqui ó, dessa lateral, faz com que ela fique caída. Mas me diga uma coisa. Você vai... Vou te pedir só pra você fazer assim, que eu quero ver. Olha pro alvo, que eu quero ver se a sobrancelha é caída mesmo. A pontinha dela toda caída. Aonde que tá caída, meu Jesus? Aqui, né? Então, o que acontece? Você pode procurar um arqueado. Mas aí eu quero saber o seguinte, por exemplo, você vai pôr desse lado. Daí não vai ficar... Não vai ficar assimétrico, porque esse lado vai ficar baixo e esse não. Não, a gente coloca dos dois lados. Ah, bom. Então tá. A gente coloca dos dois lados. Então pode botar a cabeça aqui de novo, Marlene. Pronto. Pra mostrar. Então, assim, no caso da Marlene, a principal queixa é essa daqui, essa queda. Então, eu pensei que ela fosse querer ficar assim, não é? Não, arqueada. O arqueado, a gente faz com outro procedimento, que é o Botox. Que ela não inventou ainda esse pedaço. Não, ela já inventou, sim. Já, Marlene. Já, já inventou. Calma, não. Não, não. Calma, tu não vai chegar lá. Ah, então o primeiro passo, bota o fio. Dependendo do paciente. Quando, se ela não gostar desse jeito, pega e coloca o Botox. Então, na verdade, são procedimentos diferentes. Na verdade, não é nem procedimento. Eu errei porque são... Locais diferentes. São locais diferentes. Exato. Problemas diferenciados, vamos dizer assim. No caso dela, ela se queixa. Dessa sobrancelha caída. Então, essa região que fica com a pelinha sobrando. Certo. Associado a ela, que é também um arqueamento. Nesse primeiro momento, com o fio, a gente vai subir. Então, a gente perde colágeno nessa região, então ela cai. Então, o que a gente vai fazer... É isso. Vamos lá. Pelo amor de Deus, eu quero ver como vai ser. Tô curiosa. Pôs a anestesia na dona Marlene, tudo bonitinho, né? Já tá tudo pronto. Não dói, por incrível que pareça. Não dói, filha. Não dói. A senhora é que nem eu. A senhora pensa no depois que vai ficar bom, minha filha, se doer, também passa a dor. Não é, dona Marlene? Vale tudo. Eu acho. O importante é você se sentir bem. Tudo nessa vida é um sacrifício, né? Eu acho. Você tem que se sentir bem, se sentir bonita. Isso é importante. A senhora tem filhos, dona Marlene? Tenho, tenho dois. Quantos anos eles têm? Um tem 34, a outro tem 31. Já casaram os dois? Um casou, a outra não. E o que eles estão achando nessa reforma geral? Eles gostam muito. Os dois se sentindo bastante. Ai, que bom que todo mundo apoia, né? Todos. É bom também, a família também é importante, né, Michelle? Porque senão a pessoa começa a dar mais problema do que falar mais do que, ah, tá querendo ficar nova de novo. Não, não, tem que ter o apoio familiar. Tô querendo ficar mais velha, porém bem, né, dona Marlene? Não, os dois apoiam, meu marido apoia, então, sabe assim, e eu também. Eu acho que o mais importante, eu. Eu me sentir bem. A senhora se sentir bem. Sim, eu. Vamos lá. Vou deixar, senta um pouquinho pra mostrar. Você pôs um pouquinho do fio ali? Quis mostrar, na verdade eu deixei aqui pra poder ver com a câmera, o fio que está já dentro da pele, aqui ó. Tem um pedaço do fio lá dentro já. Esse fio vai ser cortado depois, tá vendo, né, essa região da sobrancelha. Certo. E aí o outro é no couro cabeludo, então nem mostra. Mas esse fio aqui continua, é a continuação desse? É a continuação. Passou com a agulha por dentro até sair aqui? Exato. Vim até aqui e depois puxei. Mas cadê essa agulha? É uma agulha fininha? Já foi, super fininha. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você dá anestesia, passa um... Local. Um creminho de anestésico. Faz o furinho aqui, como se fosse dar um nó pra gente costurar. Daí você enfia a agulha até aqui e puxa onde? Onde é que tá? Ela tá aqui. Tá aqui nessa região do couro cabeludo. Na verdade ela vai daqui pra cá e daqui pra cá. Antes dela puxar pra fazer o efeito, vamos ver o videozinho que a Michelle fez pra gente, pra você ver a colocação mesmo desse fio que ela achou até mais higiênico que colocasse antes mesmo de a gente mostrar pra você no ar. Vamos dar uma olhadinha. Então, depois da inserção dos fios, a gente deixa um pouquinho pra fora pra fazer a tração. Então, como vocês devem tá notando aqui, são os fios. A gente colocou três pares em cada lado. Um pra mandíbula, um pra puxar toda essa região aqui da bochechinha que caiu. E isso simétrico. Tanto do lado direito quanto esquerdo. Então, agora a gente traciona e puxa. Certo? Então, por exemplo, pra pegar esse fio daqui, a gente puxa. Se a gente vai puxar e pensar numa tração e oferecer aqui, a gente puxa. Isso tudo sem a paciente sentir dor. Perfeito? Porque tá numa região em que a gente não tem nervo. Então, a paciente sente... E essa parte que você viu, na verdade, você viu que o rosto da dona Mariana já tá bem diferente. Porque foi o primeiro fio que ela colocou, que é aquele que a doutora Michelle falou, que deu uma levantada nessa parte do rosto. Então, esse bigode aqui, essas coisas já eram, na verdade, né? Isso. Na verdade, a gente fez pra comparar. Aqui ela já tem 30 dias do procedimento e esse que ela fez hoje. A gente inseriu antes no programa pra mostrar ao vivo, né? A puxada. A puxada. Vamos lá, Mi, pode mostrar. Então, essa sobrancelha... Não, fica sentadinha. Tô morrendo de curiosidade pra ver. Essa sobrancelha, caidinha aqui, então a gente... Veja, a gente vai puxar... Não tá doendo, não, da Marlene? Não, não tá, não. Pode ficar cegada. Tô falando que não dói. E traciona. Ouviu o barulhinho? Escuta o barulhinho que vai estourando. Aí você fala, nossa, mas vai subir demais. Não. Fica parecendo meio Spock, né? Exato. Só que aí o que acontece? A gente vai soltando... Você lembra do Spock, né? Lembra do Spock. Lembro. Só não quero a orelha do Spock, tá, gente? Por isso que o procedimento a gente realiza... Mas, peraí. Essa puxada que você deu é a maneira como vai ficar? Ou, por exemplo, se ela falar, não, eu quero que puxa mais? Não. Ah, ela pode pedir também que puxa mais, mas... Esteticamente falando, a gente vai deixar ela na mesma linha. Por quê? Tudo isso daqui vai acomodar. Entendi. Então, não vai ficar com essa sobrancelha puxada dessa forma. Entendi. Então, a gente vai levantar pro segundo procedimento é arquear. Esse é o primeiro... Perfeito. O primeiro é assim. Solta pra ver de novo, porque você não deu o nozinho ainda, né? Eu deu. Já puxei. Já puxou? Já puxei. Tá, e daí como é que faz agora? E aí depois, com o findar, eu corto esse fio rente. Mas aí já acabou? E acabou. É super simples. Dá pra cortar o fio aqui, Mi? Vou cortar esse daqui da frente? Posso falar uma coisinha? Lógico, meu amor. Eu deixo assim, a critério da doutora Michelle. Porque... Porque ela tem noção, né? Tem noção, isso. Porque não é assim, eu sentar lá e falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Eu acho que entende que é ela. O que a gente quer pode ser o melhor, né? Não, não pode. Não, não pode. Eu chego lá... Por isso que é importante que você busque a ajuda de um especialista. Um especialista, um dermatologista, especialista. Sim, ela que vai, de uma certa forma, moldar o meu rosto. Ela tá vendo, então ela tem noção de como vai ficar. Eu não posso chegar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, aí eu saio um monstro do consultório. A gente vê, a gente dá uma viajada boa, né, Michelle? Não, não, não. O paciente, ele me traz as queixas. Então ele diz, olha, eu tô com uma queda da sobrancelha, não tô gostando. Eu quero ela um pouco mais arqueada, eu quero ela subindo um pouquinho mais, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou chegar pro paciente e vou dizer, olha, talvez seja melhor a gente parar aqui. Esse bom senso estético é muito importante. Porque de repente você modifica totalmente o paciente e não fica bonito. Você vai cortar aqui, daí tem alguma coisa pra fazer depois? Cuidados. Vou te mostrar. A gente puxa e corta a rente. Foi. Foi. Não dá pra ver mais o buraquinho aqui nessa região. Só tá um sanguinho que é normal. É, a gente coloca um curativo, ela vai ficar por 24 horas com esse curativo e mais nada de cuidados. Não dá alergia a essas coisas, Michelle? Não, não. É bem tranquilo, bem tranquilo. Você não sente nada, não tem nada. Ela fez um... Você lava o cabelo, já fiz todos, não tem nada. Os fios na face, pode dizer muito bem. É bem tranquilo. As pessoas notam que houve um rejuvenescimento, mas não sabem o que ela fez. Não sabem o que fez. Olha, lembrando a você algo muito importante. Gente, esse procedimento não substitui o Botox. O que ela fez? Ela deu uma subidinha na lateral, onde tá o meu dedo aqui. Daí, depois que dá uma acalmada aqui, daqui uns três meses, né? Não, não, não. O Botox pode ser... Na semana que vem já. Vai dar uma acalmadinha aqui, que aqui tá um buraquinho porque tá inchado. Na semana que vem, ela vai lá e... E arqueio a sobrancelha. O Botox vai fazer assim, vai abrir o olho dela. Esse daqui é só pra puxar a pelinha que a gente vai começando a acumular pra todos os lados da face da terra, quando vai ficando mais velho, né? Não tem jeito, não tem como voltar atrás de regredinho. Então, vamos usar os métodos que tem. Mas você tem que procurar uma pessoa que saiba puxar, pra você não ficar assim. Pena que eu esqueci de pedir pra puxar. O meu exemplo pra essa história mal feita é a Priscila Presley. Não tem ninguém que era tão lindo e que conseguiram fazer de... Ah, e o Michael Horky também, né? É. Então, essas coisas, bom senso. E é só profissional que tem bom senso. Porque quem trabalha só por dinheiro, vai lá e faz tudo o que você pede. Daí sabe o que acontece? Você sai de lá um monstro. Agora, quem trabalha com competência, como os profissionais que a gente traz aqui, eles fazem pra você se sentir melhor, não é pelo dinheiro. Então, isso é importante. Que você tenha um profissional pra te acompanhar, que seja sério. A propaganda de boca é o melhor negócio. Você tá vendo aqui, tem um exemplo vivo aqui. Do antes e depois, vou mostrar a foto da dona Marlene antes da gente fechar. E de outras pessoas que também vão ali. Lá pelo Instagram deles também, o doutor Palmiros, você pode ver todos os trabalhos deles. Então, é uma clínica séria que você pode confiar, que é o mais importante. Instagram e Facebook, doutor Palmiros. E tem o telefone, você pode marcar uma consulta. A doutora Michelle vai te atender. Vai ver o que é que você precisa, vai ver o que você quer, pra poder ponderar isso, pra você sair de lá melhor do que você entrou. E ficar assim, ó, feliz igual a dona Marlene, que é o mais importante. Sem cirurgia. A maior alegria do médico é esse, né, Michelle? Ah, não, paciente feliz? É, não. Sem cirurgia é ótimo, né? Porque dói menos. Sem cirurgia. Recuperação rápida, volta à vida habitual. Normal, 2677-8532 é o telefone da clínica, mas você pode marcar também pelo WhatsApp no 945-5527-60. Bota a foto da dona Marlene antes, só pra gente fechar, chamar... Ó, esse é o... Não, esse é o de agora, né, dona Marlene? Não. Foi caidinha mesmo, foi antes essa daí. Esse é antes do olhinho caidinho. Pode ver que tem lá. Agora vem pra ela, deixa eu ver como é que tá agora. Fica olhando pro moço bonito aqui, tá, dona Marlene? Ah, não, aí deu uma levantada boa. Até o olhão verde dela tá dando pra ver melhor, né, Michelle? Ah, sim. Tá linda, hein, dona Marlene? Dona Marlene já é linda, né? Obrigada, viu, Michelle? Uma alegria ter você com a gente. Volta sempre e volta logo. Obrigada, dona Marlene. Quando é que a senhora vai parar? Não sabe, né? Não, não. Isso aí não pode parar nunca. Obrigada, querida. Obrigada.